Fala pessoal, dessa vez mostrarei a novidade, novidade do canal, do Criatório, esses ovos aí são ovos de Rodia, esses aí são ovos de Brahma aqui do Criatório, esses daí são de um colega que pediu pra mim poder chocar, isso mesmo, compramos uma chocadeira, tá, vamos testá-la, primeira vez, nunca usamos chocadeiras aqui, aí ela aí, essa aí, tá, compramos essa chocadeira da GP, ela tem a capacidade de 50 ovos, tá, é a minha primeira vez, nunca botei pra chocar, enxocadeira, usei chocadeira, tá, vocês podem ver aí, já fiz uma higienização pelas pesquisas, essa parte aí é a resistência, né, ela não aquece através de lâmpadas, é através de resistência, a vasilha d'água, beleza, mostrar alguns detalhes aí pra vocês conhecerem, tá, vocês podem ver a GP, as chocadeiras, é, o grau aí, esses dois botãozinhos aí, esse aí é o que liga a lâmpada, tanto a interna, quanto a externa, que eu vou mostrar pra vocês, esse botão vermelho é pra poder ligar o motor da rolagem, né, a rolagem aí do, pra rolar os ovos, que ela é automática, né, tô conhecendo ainda, tô aprendendo, tô descobrindo, tá, mas fiz esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí, né, é, o novo, aí vocês podem ver aí, é, onde faz a ovoscopia, né, é a lâmpada externa, a gente coloca o ovinho aí, depois eu mostro pra vocês, colocando, tá, aí, acende, bota o ovinho aí, dá pra ver se, quando for fazer a ovoscopia, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar, aqui tá os ovos, né, como eu falei, uns ovos bem grandes aí, é, não é muito, aqui já coloquei eles dentro da chocadeira, né, deu uma espalhada aí, boa, é, não botei, misturei, né, as bramas com, com as rodas, né, pelo menos o colega falou que é rod, então, peguei lá, dele lá, pra poder a gente, fazer essa reclusão junto aí, como eu tinha poucos ovos, e tá aí, ó, os ovinhos, a minha bebê aí, minha filhotinha, minha pérola, tá doido pra ver os pintinhos, mas já disse que os pintinhos, vai demorar um pouquinho, ó, tá aqui no ovelho nascer, acabei de colocar, é isso aí, galera, só pra poder mostrar pra vocês aí, o grau aí, né, tá aí, 38, 38.5, né, os botõezinhos que acendem, né, a luz interna e externa, pra fazer ovoscopia, a luz interna é só pra poder ver, é, quando tiver escuro, mas é isso aí, esse é o vídeo de hoje, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, assim que eclodir os pintinhos, eu posto um novo vídeo aí, valeu! tchau, 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 tchau,